Música Fala galerinha! O word of the day is Chapéu Chapéu The stress in this word is not in the first syllable It's in the second syllable Chapéu Chapéu First example Eu gosto do meu chapéu Eu gosto do meu chapéu Second example Eu tiro o chapéu Pra vocês que estão vendo esse vídeo no YouTube Eu tiro o chapéu Pra vocês que estão vendo esse vídeo no YouTube Beleza galerinha? Valeu!